De repente me deu um medo de dormir sozinho, sem fim. Pois eu acho que você vai ter que enfrentar esse medo e ir embora. Depois de aceitar o pedido de casamento, Arminda perde o controle. E sua atitude tem graves consequências. A senhora estava chorando. Garota, por que você não cuida da sua vida? Mas que mania de ficar se metendo em tudo, me deixa em paz, vai dormir, vai! Hoje, Ribeirão do Tempo.